Fala galera, mais um videozinho aqui básico de Banner né Esse video eu vou tentar não enrolar muito né, que chegou algumas coisas novas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Vou estar mostrando logo o Banner aqui pra não perder muito tempo Que é o Tachibana né Ah, isso aí como eu falei do Yoro também, ah, nessa altura todo mundo já tem o Tachibana Vou estar mostrando os eventos rapidinho aqui pra vocês Que veio junto com o Tachibana né Veio o flag dele aí pro Cache, pra quem for donatar Veio a arma dele ainda por 150 sumo né Eu tô juntando moedas pra quando começar a chegar as armas com 100 sumo Que vai ser bem melhor de estar gastando a moeda de diamante Aí, esse Banner aqui realmente é só pra quem não tem a arma dele que quer pegar No caso com 150 moedas de recrutar diamante aí Veio a Super Quarta E chegou esse eventozinho aqui ó Dessa marca aqui, não tem? Cada vez que você vai lá e E recruta uma vez na marcazinha Ganha 10 pontos Quando chegar a 100 pontos ganha isso aqui E vai indo até 2000 pontos pra poder ganhar Esse nível 9 aqui né Eu acho que é muito gasto pra pegar um bagulho aí que não dá tanta coisa não Que nem vocês podem ver que dá defesa e HP Só que eu tô equipando galera, tá mostrando aqui pra vocês Eu tô equipando ele e não tá dando poder Eu tô equipando na Donzela Guerreira né Por isso que eu tô conseguindo pegar Eu acho que só dá poder quando equipa tudo Eu tenho essa dúvida aí Entendeu? Tá dizendo aqui que não foi ativado Porque eu acho que realmente só Só ganha quando equipa tudo Por que que eu tô equipando aqui Eu tô equipando porque eu acho que não faz diferença Equipar em qualquer um Que pode remover, entendeu? Posso remover e equipar de novo em qualquer um Vocês vê que mostra aqui que subiu né O que dá o atributo ó Eu removo Aí quando eu equipo Mostra que subiu aqui né Que deu Mas só que Não ganhou poder Não ganhou nada Aí eu tô achando meio estranho Isso porque tá não 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 ativado Entendeu galera? Acho que é quando ativar tudinho Que deve ganhar um poder E tem level certo Tá liberando cada coisa Aqui mesmo vai liberar Só no level 81 Entendeu galera? Esse vídeo aqui não vai ficar muito longo Que agora é só Essas coisinhas básicas que saiu E Tamo aí no dia 20 Daqui a uns 5 dias mais ou menos Vou tá torcendo aí pra vir o O banner de algum UR né Que é como eu falei Geralmente tá pro dia 25 Entre o dia 25 e o dia 30 Aí vem o banner né Aí você que Tem diamante Aí não gasta aí Com esses banners Esse aqui vai vir Que Como vocês podem ver Eu vou tá mudando aqui Pra o Face No dia 22 Vai tá vindo esse O KL aqui né Eu também Eu vou tá fazendo vídeo também Mas eu acho também Que não vai compensar Você tá gastando Diamante com ele Porque como veio O Tashibana aí Com moeda de recrutar diamante É quase certeza Esse daqui vim com Com diamantes Entendeu? Só com diamante Daí você não cai na onda De tá recrutando aí Com diamante Porque Como eu falei Vai vir o gatinho aí né Senão você vai tá perdendo De rodar o gato E tá ganhando mais diamante Fora que você vai tá gastando No boys SSR Podendo Tá gastando aí No UR Quando vim né Geralmente você faz mil pontos Aí você tendo aí Vamos botar aí Numa média Que dá pra você pegar o boys Vamos botar você aí Com 24k de diamante Você tendo 24k de diamante E ainda rodando o gatinho Você vai tá pegando aí Mais ou menos Uns Uns 1200 pontos mais Nele Você vai tá pegando De certeza Que com Com mil pontos Você já pega aí Com 3 estrelas né Pega o boys Aí mais setembro Pra outro vídeo Pra não ficar muito longo Só vim aqui Alertar vocês né Que vocês só Gastem suas moedas De recrutar Como vocês podem ver aqui Eu tenho 124 moedas De recrutar Eu não vou tá gastando Nele Igual eu não gastei Nos outros bunnies Também que eu precisava Pegar a Shermorosh Eu não gastei Porque É que nem eu falei Eu vou tá esperando Vim aí a arma Por 100 sumos galera Não vou tá gastando Moedas à toa aí Pra pegar a arma Com 150 sumos Porque ó Como vocês podem Vem aqui por baixo Tá passando os boys Que é bem fácil vim ó Esses 3 aqui Já tão desde o começo né Que é o Zero O Ignis E o Crisard Mas só que De primeiro não passava A Leona Aí tá passando a Leona Aí Eu acho que é bem fácil Vim a Leona Ou um desses aí né Daqui a 5 dias aí Mais ou menos Pra você tá se preparando aí Pra tentar pegar algum UR aí Eu Mesmo se eu conseguir Pegar um desses aí Eu não vou Usar Eu tô pensando em Gastar diamante Pra pegar mais Um negócio E liberar potencial galera Que a cada 8 mil diamante Que você gasta Você ganha 8 sumos lá né Igual eu expliquei No vídeo do Gizzi aí E Sem falar Que eu vou tá pegando Os itenzinhos De liberar potencial No caso Ganha 30 todo dia Aí eu tô Nessa meta aí De gastar os diamantes De ganhar 30 todo dia Entendeu galera Aí tá passando aqui Também o Kaede Vocês vão ver aqui O Kaede Que tá vindo aí Dia 22 Esse é só mais um vídeo Só pra vocês Se alertar mesmo Renovou aqui o festival Veio com a arma do Rio Aí no primeiro dia E como vê o Ka Galera Eu vou tá torcendo Pra vir a algum evento aí Que dê a arma do Ka Como vê o Ka aqui Mas como tá falando Que no dia 22 É o Kaede Aí se vier o Ka junto Ou vier a arma do Ka Com 150 soma Eu vou tá aí Pegando a arma dele Porque o meu Ka Tá sem arma ainda E é um personagem Que eu acho muito bom Galera Quando tá com arma Ele fica muito apelão O meu tá aqui Ainda meio fraquinho Ainda Como vocês podem ver Já dá pra upar A estrela dele Eu não up Porque também eu tô Eu tô guardando Esses fragmentos aqui Galera Pra minha cula Entendeu Porque Tá longe ainda Da minha cula Virar o R Que eu tava mostrando Aqui pra vocês Pra o vídeo Nem ficar muito curto Nem muito longe Também Daí eu vou Ainda falta muito Pra liberar minha cula O R Tá em 31% ainda Isso é o que dá Muito poder É esse daqui Que dá o HP E esse que dá o ataque Sempre que der pra upar Você fica upando Esses dois aqui Que dá muito Muito poder Ó 1400 Esse daqui tava dando Dois e pouco Do HP Aí Quando minha cula Ficar o R Aí é que eu vou Começar a gastar Os fragmentos vermelhos Aí que eu tenho Galera Pra ver em qual boss Eu vou estar gastando Também Entendeu Aí é mais um vídeo Mas eu acho que Liberar logo o potencial Uma sobrando Tem que ter duas Sobrando pra liberar O Smacks Que é o sexto portal Entendeu Pra ela dar o especial Que pega em todo mundo E quando ela vira o R Galera Quando ela dá a ultimate Ela ganha escudo Ela fica muito bom A minha vai demorar Porque eu não tava Preparado Não guardei As pedrinhas roxas Pra ela Por isso eu dei Uma baixada No rank Mas É assim mesmo Logo logo Também Se vier aí Algumas coisas Nos bazar Que vem De vez em quando Vem o bazarzinho Aqui Aí vem as dez pedrinhas roxas Vou estar comprando Pra tentar Adiantar Aí pra Tá Botando ela o R Então no mais é isso Galera Vou estar deixando Os links Aí dos canais parceiros Do Uberfia Do Omega Games Pra você estar Visitando lá também Eles estão trazendo Conteúdo diferenciado Do meu O meu Geralmente é só mais Conteúdo informativo Mesmo Pra informar Mandar vocês se preparar Aí Pra você não tá Perdendo diamante À toa Peço aquele like Aí a vocês Pra fortalecer o canal Você que não é inscrito Se inscrever Tamo aí na meta Dos mil inscritos Que Pra gente tá monetizando O canal Né Vou estar Deixando o link Do Discord Porque qualquer dúvida Você também pode estar Falando comigo por lá Pra eu estar esclarecendo Aí se eu souber Tirar dúvidas Se eu não souber Vou procurar Me informar Pra estar ajudando vocês No mais é isso Galera Não chegou mais Coisa nova Quando vim Quando vim Quando vim o banner Do caído Talvez eu vou estar Fazendo vídeo Mas eu já vou estar Adiantando pra vocês Que não vai compensar Muito não Tá gastando no caído Não Que eu acho que vai vir Com diamante Entendeu galera Então é isso Um forte abraço Pra vocês aí Que me acompanham Depois eu vou estar Anotando aí Pra mandar salve Aí pra galera Que as vezes Eu esqueço aí De mandar salve Então um forte abraço E até a próxima pessoal Fui Tchau